A rubrica O Meu Percurso está emocionante, muita gente está a acordar, está a gostar assim que é, eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês que estão a apoiar essa rubrica, estão sempre a deixar ficar os vossos likes em todas as entrevistas que nós já fizemos com diversas figuras públicas daqui de Moçambique. E olha, a rubrica passada nós fizemos com a Cisaquela que falou-nos portanto de um momento que não passa portanto da sua memória, estou a falar portanto da dor quando a filha estava doente, completamente doente, veja só portanto como é que ela reagiu. Após o percurso emocionante com a Cisaquela que foi marcado com o desespero de uma mãe. Antes disso, passei por muitas dificuldades, mantive muitos apoios, vi-me em algum momento de mãos atadas. Oh, este foi o pior momento. Foi o pior, foi o pior, porque neste momento também tive o maior problema de ter a minha filha mais velha doente e eu sem condições de poder lhe dar de comer, ela ficou gravemente doente e eu estava a ver a minha filha morrer e a minha filha quase a perder a vida. Então, foi um momento que dificilmente eu falo, porque muitas pessoas ficam a pensar que talvez Cisaquela foi uma pessoa que apareceu e logo já esteve lá no topo e é complicado. E eu simplesmente entreguei na mão de Deus a minha filha, cheguei ao ponto de dizer a ele, epá, leva-se, eu não tenho condições nem de dar de comer, eu não tenho condições nem de poder cuidar da minha filha, então se eu posso, do mesmo jeito que me deste, devolver-lhe a criança que pudesse me tirar, ela, cheguei a esse ponto de fazer isso, mas ele me respondeu, me deu uma resposta, é aí que eu percebi mesmo que Deus existe, ele logo a primeira conseguiu trazer alguém, não sei como, alguém que veio trazer trabalho para mim, que é o momento, e eu nesse dia, em cinco minutos, consegui fazer o trabalho e sair de onde eu estava e fazer compras, não sei o que, que era para poder fazer pelo menos uma sopinha para minha filha e conseguir levantar a minha filha, fazer com que minha filha conseguisse ficar um bocadinho forte, eu não me esqueço desse momento, especialmente por causa da dificuldade que eu tive em cuidar da minha filha mais velha. E também falou-nos de um momento mais marcante, que também é um momento de muita, mas muita dor, em que, portanto, perdeu o seu irmão. Já, já perdi, já perdi o meu irmão que eu seguia ele, não é? Perdi há bem pouco tempo, para mim foi, porque, sabe, quando a gente, quando uma coisa, quando tu não esperas que aconteça algo na tua vida, você, quando acaba acontecendo, tu não acreditas, não é? E, para mim, perder um irmão foi como se estivesse perdendo a vida, quer dizer, uma parte da vida. Hoje vamos sim trazer mais um percurso emocionante. Atenção que ele é um homem, batalhador, já se envolveu com várias mulheres. Já se envolveu com várias mulheres, só para ganhar o pão. E como é que é a vida desse homem está? Após a morte dos seus pais, ele teve que vender os seus bens. Teve que vender os bens que os pais, portanto, haviam comprado para ele, para conseguir estabilizar a sua vida. Há-me sim, nesse, exatamente, o encontro, portanto, do nosso entrevistado para a rubrica O Meu Percurso de Hoje. O meu Percurso de hoje. O meu Percurso de hoje. Lá vamos, nós, ao encontro de mais uma figura. Ainda a caminhada mesmo para a residência do Mazarar, portanto, vamos trazer, aliás, do nosso convidado, já divulguei, ok, você já sabe, é o Mazarar. Portanto, vamos com um jovem que diz, ó, eu conheço, eu conheço essa estrela. Vamos lá, vamos por aqui a saber, portanto, desse jovem, se realmente conhece essa estrela. Ele fala muito mais shangana. O bom? É bom, bordo. É bom. Como é que ele é? 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 Não porque ele é? Como é que ele é? O 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 que ele é? Nessa época em si, digamos que não, porque eu depois também perdi a minha mãe. A perda é a dor que nunca passa. Vamos lá, como é que foi? Como é que foi a morte? Mas, portanto, dos seus projuntores. Minha mãe foi alguém que me suportou, que suportou todos os meus irmãos. E eu, quando perdi a minha mãe, realmente perdi, estava comigo, estava comigo, decidimos ir à igreja junto, levei ela no meu carro, e quando chegamos na igreja, do nada, né, naquele louvor, e quando eu saí para ir comprar alguma coisa, algo, né, quando eu cheguei, minha mãe já havia perdido vida, mas eu não acreditava que ela estava morta, e saímos de lá ao hospital, e quando chegamos lá, a médica observou e disse que já ia perder vida há 30 minutos. E quando perdi a minha mãe, eu pensei que tudo acabou para mim, eu pensei que já era. Então, foi uma das partes que eu também sentei, e tive que analisar, porque minha mãe sempre me disse que eu tinha que ver com a família. Eu tinha que viver com o meu filho, eu tinha que ver com a família, né. Eu já tinha, eu já tinha filho, e já tinha uma esposa, e decidi assumir essa relação com unhas e garras. Outras coisas comecei a vender, porque afinal de contas, eu precisava de pagar a escola do meu filho, e eu precisava de dinheiro para mim, para meus caprichos, não sei o que, e perdi moto, perdi carro, perdi tudo, 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 quem não serve. Não, porque era para eu sofrer, mas não, era para eu crescer, era para eu perceber que afinal de contas, a única pessoa que eu tinha que confiar em Deus. E daí que eu, quando nós casamos, eu não tinha nada. Eu, juntamente com a minha esposa, decidimos a melhor coisa, que era bom para mim, para ela e para nossos filhos, juntarmos-nos. E casei com ela sem nada. O sapato do casamento, eu fui comprar com a minha mulher. No sítio onde eu pensei que nunca ia pisar, fui comprar meu sapato nos pamaninos. Que? Exatamente. Fui comprar meu sapato nos pamaninos, a 300 meticais. Calamidade? Calamidade. Comprei minha camisa também, para quem não sabia, comprei minha camisa também nas calamidades, por 100 meticais ou a 200 meticais, eu não me lembro. Eu casei praticamente vestindo, não cheguei a 2 mil meticais na roupa que eu tinha vestido. Não cheguei a 2 mil meticais. E, 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 e dito feito que, que é menos de um mês, para quem me viu, quem me vê, o sapato que eu fui comprar de 300 meticais lá. Engraçado, depois de um mês, já comecei a comprar sapato nos pamaninos, 6, 7, 15 minutos. Passar nesse espaço como está, é pá, as mobílias que você está vendo, não tinha nada, meu irmão. Nós não tínhamos nada. Mas graças a Deus Com essa decisão que a gente fez de casar Nos tornamos um só Uma só carne E as coisas baterem Deus nos abençoou Estou aqui Com minha esposa Com meus filhos Realmente eles sou eu Com a graça de Senhor Minha mulher trabalha comigo Enfim, não nos falta nada Mas não foi de um dia para o outro Eu perdi E perdi tudo, mano Mas graças a Deus que não perdi minha esposa Porque ela continuou firme comigo E Deus nos abençoou mais como a criança Que agora já somos uma família completa E não precisamos mais de nenhuma criança Não queres mais filhos? Não queremos, não sou eu Minha mulher não quer, eu não quero Meus filhos também não querem Então estamos numa situação que Se não Vamos ter que comer cheque E eu não estou para comer cheque Já comi bastante cheque E já não quero saber de cheque Então eu só posso te dizer Quem quiser comer cheque É para proteger Um único caminho É viver da verdade É você acreditar Primeiro em si Segundo em si Terceiro em si Quinto em si Que Deus é contigo Que Deus é contigo E tem grandes planos contigo Só podes conseguir alcançar Esse todo de objetivo Quando você Entregar todos Os teus problemas Na mão de Jesus Irmão Todas as coisas vão acontecer Acredita Ok, muito bem Encontramos-me exatamente Tanto na oficina Do Masarara Ainda que tanto De correr desse grande Percurso Masarara, vamos lá Este é o teu sítio Tandense Que é a sua empresa Já, é assim Não é exatamente Aqui Porque Já não cabe Realmente 15 carros 50 carros Está já por saber Mas é um sítio Onde a gente prepara Para meter no estufo E trabalharmos Com os carros Porque afinal de contas Há carros Irmão Sou Deus Para dar milagre Mas a gente Trabalha assim Estou aqui Com Esse é o meu grande sócio Este é o meu grande sócio Mesmo É o Sr. Cremido A pessoa que me veio A crescer também E graças a Deus Eu quando faço viagem Então ele é que Fica aí A gerir A situação Ok Sr. Cremido Você já viu Vendo tanto a rubrica O meu percurso Fala-nos um pouco De Masarara Como é que ia trabalhar Com ele Bom Ele é Um grande artista Artista Em ambos lados Música Tanto na oficina Estamos a trabalhar bem Não há problema Então está tudo sob controle Se chegarmos aqui Como os coro coro Um dia desses Prontos Vão controlar a coisa Exatamente Ok Aí estão portanto As palavras de um dos personagens Portanto Do grande Mazarabe O que é que tu fazes? Eu sou pianista Sou bachata Ok Fala-nos uma coisa Como é que é trabalhar Com o Mazarraba Ah é uma cena Maring Nice É um tipo chato Assim não? Ah nice Não, pode me revelar É segredo Vai ficar entre nós Ah é o nosso Brada É um Brada Um Brada Nada de patrão É um Brada Ok É mais um Brada Do que um patrão Esta é uma Palavras de Manso Jove Portanto Que está nessa oficina Que o responsável É o grande Mazarraba Deixa-me conversar Com o Manso Jovem Vamos lá O seu nome Diga-nos uma coisa Como é que é Trabalhar com o Mazarraba Ah o Big Boss É muito porreiro Estou aqui Graças a eles Digo Vale a pena Estar aqui Com o Mazarraba Ok E tu fazes o que? Qual é a sua especialidade nisso? Pintura É pintura? É, é Ok Vocês estão a perceber Vocês trabalham muito mais Com a pintura? Ah Maninho É que É o que tem de imagem Deixe uma mensagem aí Portanto Para o seu Big Boss Mazarraba Eu posso Ver que estás aqui No fundo do meu coração Nós estamos no sítio onde o Mazarraba Ele disse aí que ele é sapateiro Já foi sapateiro Ainda entende Ainda entende disso aí Até hoje Quando o sapato se estraga Ele costuma Portanto Cuidar do seu próprio sapato Deixe-me dizer Exatamente O encontro dele Quer perceber Se ele é máfia ou não Sou puto Ainda entende as coisas Esse é o sítio Portanto Em que o Mazarra Jobava Ok Esse é o sítio onde ele trabalhava Onde o senhor cuidava Dos sapatos De todos os cidadãos Vamos lá Mazarra Esse é o local onde você Fazia o seu trabalho O sapato Exatamente Exatamente Isso já Nós estamos a falar Praticamente De Há 18 anos atrás Onde eu realmente Me tornei Sapateiro E por exemplo Esse sapato aqui É de um cliente Que trouxe E nós vamos trabalhar Nele Aqui A primeira coisa Que vamos fazer O cliente Como não tem Muito dinheiro Então nós Praticamente Só vamos cozer Mas o objetivo Aqui era para Colar E cozer E o sapato Realmente está Praticamente cansado Mas nós vamos Por novo Quer dizer A tua missão Na verdade A tua função É que é Por o sapato novo É homem que conserta É É ajudar Afinal de contas A nossa sociedade Ok Uma das coisas Que tu fizeste na vida Depois De De Tanto sofrimento Foi mesmo Ser sapateiro Que te alavancou Nesta vida Exatamente Porque afinal de contas Eu tinha que ser Sapateiro Meu irmão Não tinha Outro jeito Para ser Porque afinal de contas É uma situação Que A vida me pôs E Eu tinha que seguir Com O meu destino Exatamente Ok Está-se bem Aí estão portanto As palavras de Mazarar Nós estamos a fazer O percurso Desse grande homem Ok Ele que conserta Portanto Ele consertou Ainda continua A fazer Esse trabalho Esse belíssimo trabalho Eu considero Um belíssimo trabalho Olha É um percurso longo Muitas coisas acontecem Na nossa vida E muita gente Pensa que Quando nós Aparecemos na televisão Prontos É que tudo está bem Na vida Não Tudo está bem Na vida E também Nós estamos a desprezar Aquelas pessoas Que fazem esse trabalho Afinal de contas Sustentam A sua família Através Sim Portanto Desse trabalho Portanto Desse trabalho De ser sapateiro E consertar Os sapatos Portanto Dos outros Aí está Para quem não sabia Que o Mazarar Um dia Foi sim Sapateiro Ainda cuida Dos sapatos Até data hoje Ele sabe Portanto Cuidar tanto Dos sapatos Desse trabalho Ok Muito bem Portanto Já se encontrava No mercado Onde o Mazarar Diz que Vinha a comprar carvão Vamos lá Quero saber Anda aqui Mazarar Para fugir Vamos lá Vamos lá O que é que Significa esse sítio Para si Bom Isso tem Um bocadinho Da minha história Porque afinal de contas São pessoas Que me viram Eu quando era criança Eu comecei a comprar Carvão aqui Exatamente Muito kid Muito menino Então São as pessoas Que sempre Ajudaram-me Às vezes Quando Eu perdi Dinheiro De carvão Então Vinha a mafiar Aqui Dizia Não Mamãe Mamãe Disse Para virem Pachar carvão Enquanto não Enquanto não As coisas Eu havia perdido O dinheiro Então São pessoas Que me viram Já Há 20 Há 30 anos Atrás E estão aqui Antes Hoje Ok Olha Deixe-me conversar Com essas pessoas Ok Deixe-me o encontro Exatamente Tanto Dessas pessoas Eu não gosto De mentir A falsidade Para mim Não serve Aqui funciona A verdade Deixe-me Exatamente Tanto Conversar Com uma Das pessoas Que Ah Viu Masarar Vamos lá Mãe Tudo bem O seu nome E fale-me Um pouco Mas Mas Ela realmente Vinha Comprar Aqui O carvão Ele Vinha Comprar Aqui Mesmo Mafiava Sim Até chegava Às vezes Com 9 Meticas A dizer Que mandaram Carvão Então O puto era Indisciplinado Era Indisciplinado Sim Às vezes Chegava Com 9 Meticas Queria Carvão De 10 Meticas O tipo Le dava Um dinheiro Completo Tirava Um Meticas Ele Tirava Um Meticas Às vezes Tirava Dois Meticas Mas Nós Dávamos Carvão Porque É Criança De Casa Mas Agora Como é Que vocês Vê O Masarar Tornou-se Músico Já Estrela Celebridade Como é Que vocês Olham Para ele Ele Já é Um Moço Bonito Sim É Um Gatinho Já é Um Bia Ok Obrigado Aí está Deixa eu começar Com o vovó Aquele menino Masarar Como é Que você Vê Ele Hoje Na altura Quando Vinha Comprar Carvão Como é Dinheiro Caiu Enquanto Não Caíra Quer dizer Esse era Um Malandrinho É Tá Malandrinho Ok Mas Agora Está Grande Como é Que ele É Agora Quando Mandaram Compraram Entregaram Em casa Mas Na altura Roubava Dinheiro É Roubaram O bem Mesmo Era Esperinho Para Comprar Doce Vamos Lá Deixa Uma Mensagem Para Ele Já Está Crescido É Um Menino Muito Grande Deixa Uma Mensagem Para Ele Também Agora Já Não Rouba Somos A Crescer Agora Já Andaram Na Escola Quando Chegaram Aqui Em casa Trabalha Mandaram Ao Tio Foi Teu Marido Hum Meu Marido Estava 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 Maffiado Apanha Que Um Dia Estava Dormindo Diz É Você Estava Dormindo Levanta Lá Você Estava Vira Vender Carvalho Diz Deixa Lá Marido Está Com Sono Espetacular Quer dizer Esse tipo Aqui O percurso Desse tipo Aqui É um Percurso Muito Estranho Tipo Era Disciplinado Ok Mas nós Vamos Exatamente Encerrar Pelo menos Nessa parte Ele foi Sapateiro Ele era Muito Disciplinado Na escola Vamos Passar Algumas Imagens Que A ver Tanto Com A escola Indifrequent Onde Ele Chumbou Tipo Era Um Burrinho Porque Era Caramba Chumbou Chumbou Cinco Vezes É Atenção Ele chumbou Cinco Vezes Vamos Até a Escola Portanto Do Grande Mas Ale Essa é Portanto É Essa escola Onde você Chumbou Cinco Vezes Essa é A escola Que Praticamente Eu Filmei Cinco Vezes Mas Não Porque Não Sabia É Aquela Situação De Gargo Porque Depois Fui Melhor Da Escola E Só Dispensei Outra Classe Então Tem Esse Campo Aqui Que A Malta Jogava Aquela Cena Nós Fazíamos Aqui Educação Física Está Já Perceber E Tinha Uma Professora Eu Tinha Uma Professora Que Gostava Muito De Me Porque Afinal De Contas Eu Era Bom A Futebol E A Gente Praticava Aqui Educação Física Não Só Não Só Porque Esse Eu Como vivo Ao pé Da Escola Então Nós Viemos Também Jogar Aqui Futebol Futebol De Salão Entre Bairros Não Sei O que É Jogávamos Aqui Jogávamos Mesmo No Barra Da CUP Também E Eu Me Lembro O Primeiro Golo Que Eu Fiz Foi Um Golo Mas Espera Você Era Bom Irmão Eu Era Bom Esquecemos A bola Então É Difícil Eu Provar Então O Primeiro Golo Que Eu Pus Foi Um Penalto O Guarda Ele Estava Aqui Então Ele Perdi Debolei O Gajo Eu Não Sou Canhoto Mas Fingi Ser Canhoto Gajo Foi Para Aquele Lado Mete A Bola Daqui E Pá E A Professora Viu Que Eu Tinha Talento Para Futebol Só Que Eu Quis Segui Segui Mesmo Carreira Do Músico E Empresário Olha lá O Gajo E Empresário Com Certeza Se fosse Daquela Altura Para Dizer Empresário Para Errar O Processo Não Entendi Faz Se fosse Daquela Altura Estou A Gostar Estás Aqui Estás Postura Já De Empresário Exatamente Eu Dizia Eu Dizia Poxa Se fosse Se fosse Daquela Altura Para Dizer Que Olha Hoje Em dia Eu Empresário Seria Seria O Mesmo Processo E Assim Se Fosse Aquela Altura Eu Estaria Mesmo Tramado Porque Eu I I Começar Su 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 Empresário Su Su Empresário Su Su Empresário Tramado Porque Eu I Começar Su 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 Empresário Tinha Que Bater Em Alguém Para Poder Falar Era O Excesso De Dervosismo E De Uma Certa Quer Ser Essa História Trouxe Uma Fase Sua De Muita Tristeza Ok Onde Muitos Alunos Vamos Lá Eram Perconcitosos Porque Tu Eras Muito Gago Ok Vamos Sentar Porque Tu Eras Gago Que De Uma Certa Forma Depois Isso Transformou Hoje Em Espetacular Com Certeza Essa Bancada Isso Não Tinha Isso É Agora E A Malta Sentava Ali Assim Eu Me Lembro Que Aí Está O Guarda Aquele Foi Meu Guarda Não Meu Desculpa Foi Guarda Da Escola Exatamente Eu Me Lembro Que O Nosso Uniforme Não Era Esse Tipo De Uniforme Era Bata Nós Tínhamos Bata Agora Bata Passou Já Para Professor Então As Coisas Estavam Complicadas E Há Muito Tempo A Gente Estudava De Verdade A A Pesar Que Estudei Cinco Vezes Mas Estudávamos Estás A Perceber E E E Maravamos De Verdade Porque Se For Perguntar Um Dos Jovens A Taboada De Oito Não Vai Me Conseguir Responder Se For Perguntar Um Dos Jovens Aqui A Taboada De Oito Não Vai Nos Conseguir Responder Isso A Taboada De Oito Bye